Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Fica parecendo a estátua lá em frente Aquela loja famosa de departamentos Não se mexe Pode deixar Gente, muito bom dia, bom dia Tots, bom dia Tati Bom dia, amiga Bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente Nos acompanhando tanto pela rádio quanto pela TV E eu quero aproveitar os abraços aí Que eu tava aqui nos bastidores E mandar também um abraço pro Cardoso Que ele também me falou, Mário, todos os dias Eu estou ouvindo vocês Então, um abraço, um beijo pra você Cardoso, obrigada pelo carinho De sempre E o Daniel, o Daniel que mostrou aquelas três notas de 200 Eu só queria fazer assim uma observação Porque eu acho que aqui nós estamos em três pessoas Ele podia presentear a gente Cada uma com uma nota Eu não ia nem dar briga entre eles Até porque nenhum de nós aqui Passamos, pegamos uma nota de 200 Nunca nem vi pessoalmente Olha, é uma ótima ideia Há mais de um ano circulando Nunca nem vi pessoalmente Eu já vi, mas assim Peguei aqui do financeiro pra pagar alguém Já foi Só passou Passou pela sua mão Deixa eu explicar aqui Pros nossos ouvintes e espectadores É que a gente recebe direto no banco E a gente usa muito cartão, né? Ah, sim Então, ficou boa Nossa, desculpa Não colou muito Não colou Não colou Mas assim, né? Não colou Porque quatro notas de 50 também vão dar 200 reais Eu continuo sem ver a nota de 200 Tá bom, seu pedido foi muito ambicioso O meu foi mais humilde Uma pizza pra gente poder degustar no dia da pizza Nossa, é verdade É verdade, gente Amanhã, dia da pizza, 10 de julho E eu pensei também É, por exemplo Você tá falando do endereço da sua casa Que não é muito difícil Se você quiser anotar o meu embaixo também Que não tem segredo Tá A gente tá recebendo aí, né? Pode mandar salgada pra mim A doce pra você Tanto faz Salou que é pizza e é de comer A gente tá ali, ó Tô pronta Manda um ato pra mim Que eu já mando a localização Pra não ter erro, tá? Isso Mas também se não quiser errar Manda aqui no Grupo RCN A gente tá por aqui mesmo A gente divide Já divide por aqui Exatamente E não tem... Fique tranquilo em relação a pizza perder a temperatura Que eu gosto também de pizza fria Ah Ah, com café Sem problema Pizza amarecida Adoro Também Show de bola Bora falar da vida dos outros? Vamos lá, Mari Manda ver Bom, olha, gente Essa notícia que eu vou dar agora Da Cleo Pires Calma Pra quem viveu e conhece a Cleo Pires Gente, o mundo vai acabar Porque não é possível É A Cleo Pires vai casar Ninguém tá acreditando Puxa vida, já sigo? Ela tá namorando já? Quanto tempo? Desde 2020, Totó Nossa Caramba Tem muito tempo aí Tem muito tempo aí Pra Cleo Pires Tem muito tempo É muito adorando Ela tava numaquela crise de depressão E tudo mais E já emendou um namoro, é isso? Então, ela já estava mesmo nessa crise aí Mas assim Nada que faça ela não ter Um amor que curiu o outro Exatamente Então ela tá junta aí com o Leandro de Luca Desde 2020 E agora eles vão casar no civil Sem festa, sem nada Apenas um casamento ali Para eles e a família próximo Pai e mãe O Leandro de Luca que a Pito toca Ele é famoso quem? Então, Totó Eu não sei o que ele fala Mas ele é famoso sim Eu não conheço, né? Enfim Mas ele é um famosinho sim Famoso o quê? Se a gente entrar Ah, ele é namorado da Cleopir É, já tá bom Já tá bom Vai pegar a herança ali Porque vai casar E é pra isso que vou Precisa de mais nada Eu me lembrei de um famoso Que ela namorou Que era um cara da Porta dos Fundos, né? Ah, o João Isso, o João Que deu o maior brigueiro com a Sabrina Sato Isso mesmo É verdade Olha os babados, gente Hoje ele é do Papo de Segunda do GNT Isso aí Isso aí É um cara muito inteligente Bom, vamos lá Tem próximo? Tem próximo, gente Olha só Dedé Santana Aos 85 anos Está de volta Na verdade eu coloquei as telinhas ali Mas olhando outras fontes Ele está de volta aos palcos, viu? Ah, é? E ele dá até uma entrevista a quem, né? E ele fala que lamenta a falta de convites Para que ele participe do cinema E ele até põe uma observação embaixo Pensei que alguém iria me dar um prêmio de merecimento Pois ensinei as crianças a ver o filme nacional Que ninguém queria ver Verdade, né? Então não é só a gente que está pedindo as coisas É verdade Pois é Mas eu até concordo com ele Porque assim, muita gente Muita gente mesmo De início, né? Na época que começou a lançar nossos filmes nacionais As pessoas tinham um certo preconceito Então foi ele mesmo Inclusive nas telinhas Fazendo filmes Tanto de comédia, né? Que é o ramo dele Quanto até de outros segmentos aí Mas que ele incentivava as crianças E até os adultos também Ele incentivava Esses dias eu ouvi um podcast Com o Serginho Malandro E ele e os dois Falando sobre o fato de Que tanto um quanto o outro Fizeram filmes com a Xuxa E contracenaram cena de beijo Com eles Com ela Primeiro foi o Dedé Santana Que fazia um príncipe Não me lembro qual o nome do filme Lua de cristal, certeza Exato Acho que foi isso mesmo E rolou um beijo Inclusive ele comentando Que ele não Como ele não é ator Ele mesmo admitindo isso Ele não sabia Esse beijo técnico E a Xuxa falou assim Não, manda beijo mesmo E daí ele perguntou E depois ele perguntou Como é que foi o beijo E ela falou assim Foi meio Xuxo Deixou a desejar E o Serginho falou que Não, porque o dele Foi show de bola Espetacular É, foi espetacular e tal Papudo que sofre É, papudo mesmo Mas legal É uma época em que O cinema brasileiro aí Levava muito público Eu assistia filme da Xuxa No cinema Eu também Criança Xuxos Duendes Eu sei todos Eu acho que tem um e dois Eu tenho um Enfim, Xuxos Duendes Eu assisti Então, tinha os Trapalhões Que faziam também Vários filmes Tem até um que eles fizeram Em cima de Star Trek Star Wars Porque, nossa É uma loucura Eu não me recordo Esse eu não lembro Eu não me recordo Desse também Mas também de outros antes Mas eu assisti Todos os Trapalhões Que era ele, Didi Acho que tem o casamento Dos Trapalhões Que ainda tem Mussum e Zacarias Eu acho que esse Tem os quatro juntos Depois eu assisti Mais do Didi Que eu sou super fã dele E do Dedé também Acho que até Eles podiam fazer Alguma coisa juntos ainda Porque eles são ícones Verdade Das telinhas nacionais Dos filmes E programas também Que a gente sabe que Didi A turma do Didi Ficou um bom tempo Aí na Globo Nossa Era a programação de domingo Exatamente Verdade Então assim Eu acho que eles Deviam fazer Até porque Mas eu vejo que o Didi Se relacionando a isso Ele tá bem tranquilo Eu acho que ele tá Afim de um descanso mesmo Mas que seria legal Os dois juntos Seria É mesmo Porque é um humor Que hoje em dia Eu não sei se cabe mais É É porque hoje Já tudo mudou Muito mudou Se eles fizessem Alguma coisa juntos Teria que ser baseado No hoje Eu não sei como Eles iam fazer Adaptável Mas aí já ia perder A identidade deles É verdade Que engraçado né Até o humor muda Muito O que tem de próximo aí Bom de próximo A gente tá aqui Com o Luciano Zafir E Sasha Pra quem tá assistindo A gente né Sasha que tá Pedindo orações Pelo pai Porque ontem Eu até dei uma notícia Que ele tinha feito Uma cirurgia Porém a gente não sabia qual Ele fez uma cirurgia No intestino Devido a complicações Da covid E agora ele foi transferido Para o hospital Copo Stark Que é o mesmo hospital Onde o Paulo Gustavo Estava internado Né Para tratamentos Mais específicos Para cuidados Mais específicos E o estado dele É grave sim Então é por isso Que a gente Não só a Sasha Mas até a Xuxa Veio E tá pedindo aí Orações Pelo Luciano Meu Deus Também é uma situação Né gente Puxa vida Pois é E lembrando mais uma vez Que ele pegou covid Pela segunda vez Nossa É um caso de reinfecção É Reinfecção É isso mesmo Triste Tem mais? Bom, para finalizar Eu trouxe aqui Na verdade Hoje não é dia de TBT Mas eu trouxe Até publiquei ontem No meu Instagram Para quem me segue Eu vi Matilda Gente Matilda é um filme De 1996 Eu assisti ele ontem Nossa Passou Pois é Sério? Sessão da tarde Que legal Da tarde ontem Faz tanto tempo Que eu não sei Que é uma sessão Da tarde Mas enfim Eu amava Ser de cor salteado Na Netflix tem Bom, pelo menos Tinha até esses dias Exato Mas tem Para quem quer assistir É um filme infantil De comédia Onde essa menininha aí Tem nove anos E ela tem super poderes E agora ela está Com 33 anos Hoje ela é uma Escritora Ai, que linda Pois é E continua linda, né? Olha Esse cabelo Muito show Tudo para mim Esse cabelo Não parece mãe e filha? Parece Ah, essa é minha filha Ah, esses olhinhos dela Muito legal Os olhinhos que faziam Super poderes Para condenar a professora Bravona A professora não A diretora A professora era amiga A diretora, é verdade E para mim a melhor parte É quando ela faz A larga ticha pular Na diretora E ela morre de medo Você está dando spoiler Vai que não tem gente Que não assistiu Ah, é verdade Tá bom Vou contar Um filme inédito De 30 anos Ai gente, mas é maravilhoso Eu assisto Tipo, quantas vezes eu puder Exato Quem não assistiu ainda Procura aí na Netflix Matilda É muito legal esse filme Nossa Fez uma geração Várias gerações Várias gerações Eles ficarem assim sonhando Ah, que legal essa menina Muito show de bola Acabou Dani De Vito Que é o diretor Ele faz o pai da Matilda No filme Ele que é o diretor do filme Nossa Ah, já ia dar spoiler aqui Já ia contar Que eu não gosto dele Mas enfim Vamos passar Não gosto dele no filme Tá gente Calma O pai no filme Sai no filme E a esposa do Dani De Vito No filme Que é a mãe da Matilda Também É a esposa dele Na vida real Na vida real Exato Oh meu Deus É um filme ali em família E a Matilda É filha dele mesmo Meu Deus Se você olhar o sobrenome É filha dele de verdade Pois é Ai gente Show de bola Mas assistam Quem não assistiu Vale a pena A professora é cunhada dele É da família É toda nossa A árvore genealógica A gente traz segunda E o menininho que é irmão O menininho é irmão dela mesmo Não, não é irmão dela Não tem nada a ver Nem contando devido É irmão adotivo Não é de sangue Mas é adotivo Na segunda a gente traz Árvore genealógica De Matilda Matilda Maravilha Mais alguma coisa Mari? Por hoje é só Sextou Gente Seu sexta-feira Gente Tá um tanto quanto Acho que hoje Tô com preguiça Sexta-feira preguiçosa É Tá no ritmo já Do fim de semana A Tati não pode ficar Com preguiça É que amanhã É o plantão dela Ah, lá o Toto gosta Né? Ah, eu acho Inclusive eu vou dar Uma palavrinha aqui Com o chefe Porque eu acho Que o Toto vai ter que Vir amanhã O que você acha De ele entrar na escala De plantão? Pô, ia ser legal Olha que joia Olha que maravilha Que legal Vamos embora Animação Tchau Tchau, bom fim de semana Juízo É, juízo Juízo A casa é sua